Esse é o problema. Os professores das universidades agora, eles estão reclamando muito assim que o pessoal fala. O professor chega atrás e chega na universidade. Do início do ano, quando ele saiu do segundo grau, nem vocês logo estão saindo. E aí chega na universidade, o professor já indica um livro para as pessoas lerem o curso. Mas, um livro que normalmente é um livro sobre a área profunda, a primeira pergunta do senhor fala, quantas páginas tem o livro? Porque parece que eu recuo que ele vive 200 páginas, 300, que aconteceu e foi muito mais natural. Agora é uma coisa que não, realmente, porque a gente, na internet, a gente não está acostumado a abrir esse globo, porque a gente tem uma página aqui e na outra, né, e daí a gente sai. Então, parece que a leitura profunda, do livro mais elevou, está sendo uma coisa penosa. Parece que é um sofrimento ler um livro. E isso já é um reflexo, processo que o livro interno que as pessoas querem ter. A leitura de outros professores, de forma natural, agora parece que não acontece mais. E aí